Olá, boa tarde! Os melhores professores são aqueles que antes de ensinar se mostram dispostos a aprender. Infelizmente, nesse sábado 15 de outubro, justamente quando comemoramos o dia do professor, o Jornal do Almoço revela uma situação preocupante e que merece uma reflexão de todos os gaúchos. O Rio Grande do Sul tem cada vez menos gente disposta a aprender a ser um bom professor. Nessa escola, a procura pelo magistério caiu mais de 30% nos últimos oito anos e esse desinteresse tem sido cada vez maior. Segundo o Ministério da Educação, apenas 2% dos alunos do ensino médio querem seguir na pedagogia. Precisamos discutir o que está provocando isso e é o que faremos hoje aqui no Jornal do Almoço. Também vamos revelar outro número bem preocupante. A violência hoje custa ao Brasil um prejuízo bilionário de 270 bilhões de reais por ano. O Jornal do Almoço vai mostrar como esse prejuízo gigantesco afeta também o nosso Estado. Só nessa empresa, depois de 20 assaltos, os custos se multiplicaram. No último ano, a gente gastou em torno de um milhão e meio só em despesas relativas à segurança. E como só se fala nisso, vamos saber como a garotada está lidando com toda essa insegurança. Depois de ouvir tanto especialista, hoje o assunto é com eles. Fala, galera! Eu não acho certo ter que viver com esse medo. Eu quero sair para a rua livre, tranquila, porque isso é um direito meu. Se os jovens também sofrem com a violência, eles também têm o direito de falar sobre ela. E vão fazer isso, hoje, aqui no Jornal do Almoço. Você já ouviu falar dos municípios de Mata, Jaguari e Nova Esperança do Sul? Já pensou em viajar para lá? É verdade que o turismo da região não é muito conhecido. Mas você vai se surpreender com as paisagens e atrações que nós descobrimos por lá. É a Rota Caminho das Origens, que é chamada assim porque foi feita a patas de cavalo pelos indígenas, que foram os primeiros habitantes daquela região. Prepara a mala e o chimarrão e vem com a gente, porque partiu RS! Na Rota Caminho das Origens, você vai encontrar muita história, cultura e, é claro, belas paisagens. Um ótimo passeio para quem quer adquirir mais conhecimentos e também renovar as energias. Então, partiu RS! De Porto Alegre até o município de Mata, nossa primeira parada são 374 quilômetros e cerca de 5 horas de viagem. Para chegar até lá, é preciso pegar as BRs 448, 386 e RS 287. No pórtico da cidade, um dinossauro. Sinal de que o passeio vai ser cheio de descobertas. A nossa primeira parada é aqui, no único jardim paleobotânico do Brasil. Mas você sabe o que é um jardim paleobotânico? Na verdade, é uma reserva de madeiras que foram fossilizadas há mais de 200 milhões de anos. Com o tempo, a erosão foi destapando esses fósseis vegetais e revelando um pouco mais da nossa história. Segundo os paleontólogos, o descoito da terra sofreu um pequeno abalo e tudo se aterrou. Ficou numa camada conservadora, que era a água e o mineral. Então a água se infiltrava na madeira, tirava os peças de madeira e o mineral, que era a sílica, ia cristalizando no local. Ou seja, a madeira virou fóssil e ficou assim, com aparência de pedra. A área de 13 hectares fica dentro da cidade, a céu aberto, entre os vales. Mas os fósseis vegetais também estão na arquitetura dos prédios e nos espaços públicos do pequeno município. E para quem quiser conhecer um pouco mais, como estes pequenos aí, tem o Museu Padre Daniel Cagni, local que abriga fósseis de dinossauros encontrados na região. Visitar o museu e o jardim sai por R$ 5,00 por pessoa. Nosso próximo destino fica a 50 quilômetros e cerca de 45 minutos de mata. As margens da BR-287, no município de Jaguari, é o Serro Chapadão. Depois de 5 quilômetros de estrada de chão, a gente chega a um mirante de tirar o fôlego. Daqui dá para ver a cidade toda desenhada entre os morros. Pertinho dali fica a Reserva do Serro, uma propriedade particular onde a gente se sente em casa. Na entrada, uma mandala esculpida pela natureza. A missão maior da Reserva é emitir ou receber energia. Quando ela passa aqui, ela vai renovar essa carga. Por aqui, a preocupação com a paz está em cada detalhe. Para quem gosta de explorar a natureza, a Reserva tem oito trilhas ecológicas nativas. E nesta trilha tem um cantinho muito especial, que é este paredão cheio de cascatas. Aqui de baixo, inclusive, é possível ter contato com a água. A Reserva também tem espaço para esportes e para o descanso. São pelo menos nove cabanas temáticas e inspiradoras. Além delas, dá para se hospedar em hotéis como este, no centro de Jaguari. Mas não vai embora antes de dar uma passadinha em uma das vinícolas da cidade. Nesta aqui, de 1932, a produção chega a 500 mil litros de vinho e espumante por ano. E a especialidade é a uva guete. Tem um aroma bem característico, um buquê típico dela. Então, é bem fácil identificar assim. Nenhuma outra variedade confunde com o aroma que ela tem. Dia novo, destino também. No segundo dia de passeio, fomos para uma cidade distante 30 quilômetros. A pequena e simpática Nova Esperança do Sul. Lá, o grande atrativo é a gruta subterrânea Nossa Senhora de Fátima, a maior do estado. O local, formado por rochas, conta com várias entradas, túneis e salões. Neste lado, a santa que dá nome à gruta e a Nossa Senhora Aparecida recebem velas e muitas flores. Do outro lado, fica o salão onde são realizadas missas e a fonte dos desejos. É, fiz uns quantos pedidos para a minha família, né? A gruta, ela tem uma capacidade para 3 mil pessoas e cerca de 30 metros de profundidade. A gruta conta ainda com duas clarabóias que deixam o lugar iluminado. Diferente dos túneis, que são bastante escuros e úmidos. E é por aqui que a gente chega nas duas cascatas que tem aqui na gruta. Depois de uma trilha em meio à mata, é possível chegar a uma cachoeira, chamada de Véu da Noiva. Quem gosta mesmo de desafio, pode arriscar outros caminhos e apreciar ela lá de cima, como fez essa turma da fronteira. É muito bom, é um lugar maravilhoso. A gente lá de cima contempla muito bem a natureza. E para quem pouco tinha ouvido falar dessas três cidades, fica o convite para partir para cá e deixar a natureza falar por si só. Fim de passeio, agora a gente vai para um intervalo rápido e já voltamos com as informações sobre o início do horário de verão e também a previsão do tempo para esse sábado aí na sua região. E o Jornal do Almoço revela o custo da insegurança que vem crescendo aqui no estado. Comerciantes e consumidores, está todo mundo pagando esse preço, com seguro, segurança privada e o mais grave, com a perda de vidas. Hoje de manhã, mais duas pessoas morreram vítimas da violência aqui na capital. Foram baleadas dentro de um táxi numa rua bem conhecida da cidade. O taxista também foi atingido e está no hospital. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações ao vivo. Já voltamos. Termina nesse fim de semana a festa mais alemã do estado. Até domingo, a Oktoberfest vai ter reunido 400 mil pessoas nos 12 dias de festa em Santa Cruz do Sul. 12 dias de muito chope, mas principalmente de muita alegria. Uma festa democrática. Aqui todo mundo é um pouquinho fritz ou frida, os personagens que dão cara à Oktoberfest. A festa mais germânica do estado, que vai muito além do Parque da Oktober. Essa é a principal rua do centro de Santa Cruz e é aqui que a festa começa. E não é por causa desses arcos decorativos não. Quer saber o motivo para tanta alegria? Então se prepara, porque a animação vem vindo por aí. O pessoal deixa as pessoas mais animadas. É um tempo de muita alegria. Alegria no desfile que conta a história dos imigrantes alemães que trouxeram trabalho e riqueza para esta parte do Rio Grande do Sul. A festa é a festa da alegria, né? Alegria. Alegria com trilha sonora. As bandinhas típicas estão por toda a cidade e garantem a diversão dos turistas. Esta veio de Maratá, a 140 quilômetros de Santa Cruz do Sul. O pessoal tomando, chope, bandinha, não pode faltar. Passa a positividade, a alegria. É isso que é o foco da banda e da Oktober, né? As bandinhas passam o tempo todo tocando. São 500 horas de música ao vivo nos 12 dias de festa. E para garantir que a música não pare em nenhum minutinho, são mais de 40 bandinhas e cerca de 300 músicos por toda a cidade. Daí, em qualquer lugar, todo mundo entra na dança. Todo mundo mesmo. Até eu, reentrei na brincadeira. E a alegria, a contagiante dos amigos que vão chegando. E o Chopin depois também ajuda, né? Até o domingo vão ter dançado por aqui 400 mil pessoas. Se o marido ficou trabalhando e a mulher vai se divertir, né? Aos seis meses, Dora ainda é muito pequena para saber o que está acontecendo. Mas a mamãe festeira garante. Quer passar para ela a alegria de uma festa que se repete todos os anos, mas que sempre surpreende. Faz com que a pessoa, pelo menos um período do ano, ela se sinta mais feliz. É a nossa cultura alemã e a gente não quer perder isso. Maravilha, né? Já que em Porto Alegre, a criatividade foi o ponto de partida para um desafio contra o relógio. Olha aí. O que você faria nessa tela em branco? É, mas não tem tempo para pensar, não. O desafio é, em 25 minutos, a obra tem que ficar pronta. Então, mãos às tintas! Esse é o Art Battle, ou seja, Batalha de Arte. Foi criado no Canadá e já se repetiu em 30 cidades do mundo. Cada um dos quatro participantes pode usar a técnica que quiser. E o trabalho é assim, ó, na pressão. Acompanhado de perto pela plateia, que também julga a melhor obra. Saí do ateliê, saí da rua, né? Como a gente tem o hábito de pintar e vir dividir um espaço aqui com outros artistas e mostrar para o público, assim, o que a gente faz de uma forma, assim, em casa, concentrado no seu caderno, hoje aqui, de uma forma divertida. A região tem um torcido. O trâmpico tem torcida também. Cadê a torcida do trâmpico? A competição faz parte da Maratona Mood, que segue até hoje em Porto Alegre. São dois dias de batalhas como essa aí e também de palestras voltadas para moda, calçados e design. A ideia aqui é pensar diferente. A gente faz um mix de profissionais que já atuam na área de criação e de estudantes que têm interesse e que estão se desenvolvendo realmente para entrar para o mercado da moda. Você passou essa madrugada dormindo? Pois essa turma aqui, não, não. Eles passaram a noite inteira e a madrugada trabalhando. Eles estão aqui montando calçados, porque essa é uma outra competição aqui da Maratona Mood. Quatro equipes foram desafiadas a criar uma coleção em 24 horas. E essa competição só vai terminar no fim da tarde de hoje. Tudo é criado por designers e estudantes. Antes de vir para a fábrica, sabe onde eles estavam desenhando os calçados? No meio do shopping mesmo, com todo mundo vendo. Uma explosão de ideias, uma explosão de emoções e a gente tenta filtrar para chegar no melhor resultado possível e ganhar a competição. E os vencedores ganham 20 mil reais. Muito legal, né? E olha, criatividade se desenvolve com educação de qualidade. Infelizmente, nesse sábado, dia do professor, o Jornal do Almoço revela. O Rio Grande do Sul tem cada vez menos gente disposta a seguir nessa carreira tão importante. De cada 100 alunos do ensino médio, só dois querem seguir o magistério. Resultado? O número de cursos vem caindo. A gente já volta para discutir essa situação preocupante. Porque não dá, né, para ter uma educação de qualidade sem bons professores. Já voltamos. Estamos de volta com o Lembrete. Hoje começa o horário de verão. À meia-noite, temos que adiantar os relógios em uma hora. Essa mudança, que uns adoram e outros nem tanto, vale para as regiões sul-sudeste e centro-oeste do Brasil até o dia 19 de fevereiro. O objetivo é diminuir a demanda de energia elétrica no horário de pico, ali entre 6 da tarde e 9 da noite, aproveitando melhor a luz natural. Falando nisso, e o sol, hein, Simone? Por aqui ainda brilha, né? Mas já choveu em algumas regiões. Já tem chuva desde cedo em parte do estado, Cristina. E o pior é que ela vai durar bastante, viu? Quem está no leste, que ainda tem sol, tem que aproveitar essas últimas horas. Já tem chuva no oeste e também no sul gaúcho. E ainda hoje deve começar a chover em todas as outras regiões do estado. E o tempo vai seguir instável por vários dias. Nas próximas horas, aumenta o risco de chuva forte. O Instituto Nacional de Meteorologia não descarta nem queda de granizo, principalmente no oeste e no norte. E os ventos que já chegaram a 50 km por hora em algumas cidades hoje, podem passar dos 60 km por hora mais tarde. Mas mesmo assim, faz calor aqui no estado. Olha as máximas na tela. 29 graus pode fazer em São Borja e também em Santa Rosa, 28 em Santa Cruz do Sul e 25 em Porto Alegre. O domingo já vai começar com chuva em todas as regiões. E as temperaturas máximas também vão ser altas. 30 graus em Uruguaiana, 31 em São Borja, 27 em Pelotas. E de hoje, até a próxima quarta-feira, o volume de chuva em alguns municípios pode passar da média do mês inteiro. Olha essa faixa aqui entre a campanha e a fronteira oeste passando dos 200 milímetros somados aí de hoje até a próxima quarta-feira. Muita chuva, Cristina. É, é a primavera, finzinho da primavera, né? Apesar de ser o horário de verão, ainda estamos na primavera. Bom, agora o Jornal do Almoço revela uma situação muito preocupante. Hoje, dia do professor, é dia de dar os parabéns para todo mundo que supera salários baixos, falta de estrutura e falta de valorização para ensinar. Mas também é um dia para a gente refletir sobre o nosso futuro, porque o Rio Grande do Sul tem cada vez menos gente disposta a investir nessa carreira que é tão importante. Dá só uma olhada nesses números aqui da URGS, que é a principal universidade do nosso estado, que mostram bem isso. O número de inscritos nos cursos de licenciatura caiu quase pela metade. Isso foi nos últimos 10 anos. Com isso, a URGS também acabou reduzindo o número de vagas que são oferecidas nos cursos. Olha aí, quase 20%. E não é só na URGS que está acontecendo isso, não. A Cláudia Alessi, lá de Erechim, mostra agora que essa é a realidade também no norte do estado, e não só nas universidades. Essas estudantes de Erechim buscam qualificação ainda no ensino médio para se tornarem professoras. É uma profissão que eu admiro muito e eu considero que ela seja uma das mais gratificantes que existem. Mas sabem que a profissão tem desafios. O professor é muito desvalorizado e desrespeitado. Então é para isso que não sou eu, mas todas nós estamos aqui, para tentar mudar esse contexto. Só que boa parte dos alunos desiste do curso e aposta em outra profissão. Eles estão ali, mas eles disseram, prof, nós provavelmente não vamos seguir. O professor tem que ter aquele ganho que ele vai se manter, que ele vai se manter bem para investir nessa profissão. A falta de um plano de carreira, salários baixos e pouca valorização tornam a decisão de ser professor uma escolha cada vez mais rara. Nessa escola, a procura pelo magistério caiu mais de 30% nos últimos oito anos e esse desinteresse tem sido cada vez maior. Segundo o Ministério da Educação, apenas 2% dos alunos do ensino médio querem seguir na pedagogia. Situação que se reflete na sala de aula das universidades. Nesse campus de Erechim, dos oito cursos de licenciatura ofertados, apenas três continuam. Cinco foram extintos. Letras, matemática, geografia, história e filosofia. Para a diretora acadêmica, a baixa procura resultado da desvalorização da imagem social do professor. Nem a oferta de programas como o ProUni e Fies atraem os estudantes. Mesmo com esses financiamentos e outros que a instituição propôs, não foi possível manter alguns cursos por falta de realmente pessoas que estivessem interessados em continuar com essa profissão. Para continuar formando profissionais que atuem na área da educação, há seis anos a Universidade Federal da Fronteira Sul tem camping Erechim. Seis dos nove cursos são de licenciatura. Só que na maioria das vezes, as vagas ofertadas não são preenchidas. A medida provisória é essa que altera a estrutura inteira do ensino médio. Ela, de certa forma, desvaloriza a formação em licenciatura. A própria medida coloca que você não precisa ter a graduação, você precisa ter um notório saber. Mesmo com esse cenário, Claudete, com 30 anos de sala de aula, enfrenta as dificuldades com amor. Se eu tivesse que voltar, voltaria a ser professora. Aproveitando esse dia, eu acho que um feliz dia do professor para todos os professores, que tenham ânimo, vontade, amor à profissão, porque é isso que contam. Isso aí, né? Parabéns a todos os professores. Logo depois do intervalo, nós vamos revelar outro número bem preocupante. A insegurança hoje custa ao Brasil um prejuízo bilionário de 270 bilhões de reais por ano. O Jornal do Almoço vai mostrar como esse prejuízo gigantesco afeta também o nosso Estado. E hoje cedo, mais um crime violento aqui na capital. Duas pessoas foram mortas a tiros dentro de um táxi na Zona Norte. O taxista também foi baleado e está internado no hospital. Já já tem os detalhes e como entre as vítimas de toda essa violência estão muitos jovens, depois do intervalo, eles também vão desabafar aqui no Jornal do Almoço. Eu não acho certo ter que viver com esse medo. Eu quero sair para a rua livre, tranquila, porque isso é um direito meu. Esse selo aqui é sinal de que hoje é mais um dia que a gente é obrigado a falar de violência e de insegurança, como acontece quase todos os dias aqui no JA. Pois no início da manhã, dois homens foram mortos dentro de um táxi aqui em Porto Alegre. E o taxista também acabou baleado. Quem nos traz mais informações desse caso é o repórter Bernardo Portolotto, que está em frente ao hospital onde está internado o taxista. Bernardo, o que a polícia já sabe sobre esse caso? Boa tarde, Cristina. Pois então, a polícia está começando as investigações e acredita que tenha sido uma execução contra os passageiros, um homem de 30 anos e um adolescente de 17. O homem não tem passagem pela polícia e o adolescente já tinha sido apreendido por tráfico de drogas. O que acontece aí? O taxista tinha ido buscar os dois passageiros um pouco antes das 6 horas da manhã em uma casa noturna próxima. E no meio do caminho, na avenida Baltazar de Oliveira Garcia, uma das mais movimentadas aqui na Zona Norte, por volta das 6 horas da manhã, ele teve o táxi fechado por um carro prata. Os ocupantes desse carro prata começaram a atirar contra o táxi. Um dos homens tentou, um dos passageiros tentou fugir, mas acabou sendo morto na saída do táxi. O outro estava sentado no banco do carona, na frente do veículo, ao lado do motorista. Ele foi alvejado por vários tiros e o taxista também levou pelo menos 5 disparos, segundo a polícia civil. Segundo testemunhas, os criminosos saíram do carro prata, trocaram de veículo, entraram em um outro carro preto e avisaram em um ponto de táxi que o taxista estava balhado. Ele foi trazido para cá, para o Hospital Cristo Redentor, pelos colegas. O hospital não informa o estado de saúde dele, mas eu conversei há pouco com familiares que me disseram que ele está lúcido, porém está com uma bala alojada na coluna, não consegue fazer alguns movimentos e o hospital fará uma avaliação para ver que tipo de cirurgia, qual é o tipo de tratamento para ele a partir de agora. Cristina. Que horror, né? E essa violência toda tem um custo e um custo alto que acaba pesando no bolso de todos nós. É o custo da insegurança. Ele está embutido aí nos produtos que nós compramos, nos serviços que nós contratamos e até na mensalidade das escolas. A Fundação Getúlio Vargas calcula que a violência custe ao Brasil 270 bilhões de reais por ano. É o que você confere agora na reportagem do Josmar Leite. Parecem dois clientes interessados em celulares, mas esta é mais uma cena de assalto. Um dos jovens rende o vendedor e faz uma limpa no balcão dos telefones. O outro vai até o fundo da loja e obriga o funcionário a entregar o dinheiro do caixa. A gravação mostra a rotina de uma das maiores redes de lojas de eletrônicos do estado. Só na Grande Porto Alegre, a perda estimada nos 20 assaltos e arrombamentos do último ano chega a meio milhão de reais. E a empresa ainda precisou investir quase três vezes esse valor para tentar evitar novos ataques. No último ano, a gente gastou em torno de um milhão e meio só em despesas relativas à segurança. É o que os especialistas chamam de custo da insegurança. Só com o pagamento de monitoramento eletrônico, o investimento da empresa é de 30 mil reais por mês. E isso acaba gerando dois problemas. O lucro do comerciante diminui e as mercadorias ficam mais caras. O consumidor que o diga. Tudo que vai comprar, tem um a mais que está incluído. Vira uma bola de neve, né? Que daí aumenta... o comércio aumenta a segurança, aumenta para nós. Mas a violência não encarece só a vida dos consumidores e comerciantes. A educação também está pagando esse preço. A preocupação com a segurança chegou de vez às escolas gaúchas. Nesta, que fica na zona leste de Porto Alegre, o investimento nessa área aumentou 50% nos últimos três anos. A quantidade de câmeras de segurança dobrou. Agora, tanto a área interna como os arredores do colégio recebem um olhar atento. Os portões que antes eram abertos receberam catracas eletrônicas que identificam quem entra e sai. Os vigilantes terceirizados foram substituídos por seguranças contratados com treinamento específico para o ambiente escolar. Um custo mensal de 23 mil reais. E isso impacta onde? Além de ter uma reestrutura em estratégias e em organização da escola, impacta sim também no aumento de mensalidades escolares. Acaba indo também parte para o bolso do pai. O Everton e a Lucimar fizeram as contas e decidiram que para garantir a tranquilidade do Rodrigo e do Rafael, vale a pena fazer o esforço. A questão de pagar mais ou menos, eu acho que é diretamente proporcional ao que a escola oferece. E esses diferenciais, eu acho que justificam sim um valor que seja significativo, simbólico, para manter essa estrutura. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a violência custa ao Brasil 270 bilhões de reais por ano. A maior parte com seguros, segurança privada, SUS e o mais grave, com a perda de vidas. Hoje nós já temos no Brasil mais seguranças privadas do que policiais. Ou seja, há de fato uma privatização da segurança pública. E isso gera, além do problema de que quem não tem condições econômicas não tem como bancar o custo dessa ausência ou fragilidade do Estado, também gera uma fragilidade econômica na medida em que tudo isso gera custos que acabam sendo repassados ao consumidor, que acabam diminuindo a competitividade da economia brasileira adiante, inclusive de outros países. Então a gente acaba pagando, né? E estoura no bolso do pobre, né? Está muito difícil para o comerciante trabalhar hoje. Tem que ser, olha, tem que ser herói. Bom, e entre todas as vítimas da violência, muitas são jovens. Por isso, tão importante quanto ouvir os especialistas, é ouvir o que essa garotada tem para nos falar. Pois aqui no Jota eles têm voz. É a voz da galera. Convidamos a galera que dá o que falar nas redes sociais para trocar uma ideia direto com a meninada. Na roda, fomos recebidos com muito carinho pelas turmas de ensino médio do Colégio Estadual Piratini, em Porto Alegre. A gente vai fazer um bate-papo, aí daí vocês perguntem. A gente vai falar especificamente hoje sobre segurança. Na roda, um papo cabeça sobre violência. Tudo rolou ao vivo pela internet, com a participação do Christian, que sabe tudo de trauma e situações de violência. Você não se isolar, talvez seja uma das melhores coisas que vocês vão poder fazer por vocês mesmos. Eu estou com medo de sair de casa, eu tenho medo de ir para a escola, eu não ando mais sozinho na rua. Só ando com os meus amigos, não saio mais à noite e eu não mexo mais no celular na rua. Esses são sentimentos comuns entre os adolescentes e a gurizada do voz da galera. Lá onde eu morava antes, a minha mãe disse que estava muito perigoso. Estava tendo assalto às 4 horas da tarde, estava dando assalto meio dia. Qualquer um poderia ser um assaltante. A gente estava com muito medo, a gente teve que se mudar. Mas afinal, como a sensação de insegurança e o medo influenciam no dia a dia dessa meninada? Numa fase da vida cheia de conquistas, a autonomia dos adolescentes hoje é restrita. Ela não deixava eu pegar ônibus, ela não deixava eu sair muito longe, ela só deixava eu ficar ali no bairro. Essa restrição total do adolescente não poder mais sair de casa, isso na verdade limita muito o desenvolvimento nessa fase da vida. E aí, como conversar sobre esse assunto com os pais em casa e poder sair pela rua livre, numa boa? O jeito é negociar com os pais e fazer algumas mudanças na rotina. Não só os pais conversarem, bom, olha meu filho é cheio de perigos na rua, mas como é que você pode lidar? Como é que você pode enfrentar essas diferentes situações? Foi assim que a Jéssica conquistou mais liberdade. Mãe, mas eu vou avisando aonde eu estou, não vou sozinha. Quero contato das pessoas que estão junto, porque tem aquela coisa, se acontecer alguma coisa contigo, eu quero falar com quem está contigo. E quando é que essa preocupação passa do limite? Você ficar mais isolado é um sinal que também você tem que ficar alerta, né? Você ter dificuldades para dormir, você ficar mais irritado. Se essas coisas, de fato, permanecem por algum tempo, você buscar uma ajuda de um profissional especializado. É, galera, para manter a cabeça no lugar em momentos como esse, aí vai o desabafo de todo mundo na voz da Camila. Eu não acho certo ter que viver com esse medo. Eu quero sair para a rua livre, tranquila, porque isso é um direito meu. Falou bem a Camila, não é? Segurança é um direito de todos nós, por isso temos sempre que lutar por ela. Uma ótima tarde, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.